A sanção ocorreu no Salão Nobre da Prefeitura e contou com a presença de pais, amigos e portadores de Mielo Menigocele. O Agosto Laranja será o mês especial para divulgação de ações de prevenção e conscientização da doença. O projeto foi apresentado na Câmara pelo vereador Gilson de Souza. É uma patologia que é pouco conhecida na cidade. Então nós vamos pintar essa cidade de agosto de laranja para chamar a atenção da sociedade, para que elas possam entender, para se conscientizar também e para conhecer um pouquinho da patologia. É importante isso, é importante para a associação, é importante para a patologia de uma forma geral. Porque pouca gente conhece a Mielo Menigocele e agora em agosto, com uma divulgação mais ampla, com o mês e com a cor, vamos conhecer. O mês Agosto Laranja em Blumenau será de muitas atividades para a associação de amigos, pais e portadores de Mielo Menigocele. Isso aqui é uma grande conquista de conscientização para as famílias, nesse mês de agosto, se conscientizar, prevenção, porque a patologia é uma patologia muito difícil, muito cara. Então a gente tem certeza que a partir de Blumenau, que outros municípios também, até estados, que coloquem, façam esse mês de conscientização, prevenção, que esse é o principal, assim, para ajuda para essas famílias, com certeza. E então será agora, no mês de agosto, como ela deverá se desenvolver na prática? Qual é a ideia de vocês? A nossa ideia é colocar o agosto todo de laranja, pintar a ponte de laranja, as luzes todas na ponte aqui também, né, de laranja. Então o nosso uniforme, a gente vai também colocar a laranja e tentar, assim, sabe, visitar e ter a colaboração de toda a comunicação para agitar mesmo a cidade no mês de agosto, do mês mesmo de conscientização para a prevenção da Mielo Menigocele. O projeto de lei, quando apresentado na Câmara, foi subscrito também pelo vereador Alexandre Matias. Tive a grata surpresa de receber o convite do vereador Gilson para subscrever esse projeto tão importante, né, para os portadores da Mielo Menigocele, aqui do nosso município, com agosto laranja. Então, de pronto, acabei aceitando esse convite do vereador Gilson, juntamente com o vereador Marcos da Rosa. Eu já tive, sou um dos padrinhos da Associação AAPM, né, já antes de ser vereador tive a oportunidade de ajudar essa importante associação aqui da nossa cidade, que dá um suporte muito importante para todas as familiares, para todos os portadores dessa doença. Mielo Menigocele